Música Vamos com as notícias do Brasil e do Mundo, agora no Jornal Fui 7 Mulher desembarca em aeroporto e faz escândalo dizendo que sua mala tinha sido roubada Veja as imagens Cadê minha mala? Cadê minha mala? Eu quero saber da minha mala, vou processar esse aeroporto O soldado do aeroporto acaba a mulher dizendo que sua mala está na esteira Enquanto isso a mala sobe e desce E a mulher diz que aquela mala não é a sua Moço, essa mala não é minha A minha mala é azul e não rosa Agora, eu quero saber, esse aeroporto não tem nem ar condicionado Que eu estou aqui subindo, eu quero saber da minha mala Ao chegar mais próximo da mala, ela vê seu nome e percebe que realmente era sua mala Ai moça, é mesmo, desculpa Essa é minha mala Homem é preso por escumprir a galinha e tenta justificar dizendo que a galinha era maior de 18 anos Roda a imagem exclusiva da galinha tentando resistir o ato É lamentável E segundo moradores da região, a galinha está com depressão E já faz três dias que ela não fala com ninguém Já chegando o carnaval, vamos falar agora com o Tonho do Bloco Ele que criou um dos blocos mais famosos do Brasil Bom gente, esse bloco é um bloco muito especial Vocês podem até achar que é um bloco igualzinho a qualquer outro Mas não é, não é mesmo Ele é feito com um material muito resistente e é enfermeável É feito aqui mesmo, no quintal, aqui do carro Bem facinho de fazer, é só colocar dois quilos de farinha de trigo Quatro quilos de fibenha e cinco litros de água E pra dar um grude e um aroma Que por sinal é muito bom Parece até com aquele perfume Da... É... 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 Ah, você sabe aí o que eu tô falando A gente coloca a borta do zero Não pode falar bosta? E eu falo o que? Cocô? Cocô Dizer que é o vira-lata que temos aqui em casa Que caga que só a beleza Bom gente, peço desculpa a todos vocês Nossa produção entrou com a matéria errada Colombiano que mora no Brasil É preso após a polícia encontrar Plantação de maconha no seu quintal Roda a matéria do vagabundo aí Tenho... Tenho a dizer que eu não sabia que As plantitas eram maconhas De repente Nasceu Minha pátria Trazinha Eu fui regando 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 E eles cresceram e ficaram Muito bonitas, muito guapas Mas eu não sabia Acho que a cara do Brasil É ser preconceito por Eu ser primo de Pablo Escobar Quero dizer a todos O delegado Todo mundo Que eu sou inocente Assim como os políticos brasileiros Menor Volta pra mim Volta pra mim Volta pra mim É inacreditável A cara de pau desse colombiano E ainda se compara com nossos políticos Que são honestos E que não tem nenhum histórico De corrupção Com isso e totalmente indignado Encerro o Jornal Fui 7 de hoje A todos uma boa noite e até mais Antes de vocês saírem Não se esqueçam de se inscrever no canal Fui 7 Se inscrevam Ativem a sineta E já dê o like nesse vídeo, beleza? Porque novos vídeos virão A parte 2 do Jornal Fui 7 Tem lugar também Então, até mais!